Salve, salve meus amigos! Chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza, vamos lá! E o Cruzeiro treinou hoje pela manhã em Roraima, esteve hoje no estádio Canarinho, iniciando a preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do São Raimundo. Lembrando que o Cruzeiro, por participar desde a primeira fase da Copa do Brasil, já tem no seu bolso R$ 1.150.000. O técnico Felipe Conceição vai soltar a escalação somente uma hora antes do jogo, ou seja, 6h15 da noite. As dúvidas são no ataque, né? Será que ele vai começar com o Potker? Será que ele começa com o Bruno José? A certeza é que Ayrton será mantido neste time e teremos a estreia do zagueiro Eduardo Brocchi. É isso aí galera, tá falando meus amigos? Um abraço e valeu!